Diálogos de Direito Sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Direito, um programa da Associação Empresarial de Braga, que portanto falar de forma simples e descomplicada sobre assuntos de direito que impactam a vida das empresas. A nossa convidada de hoje é a doutora Catarina Carvalho, da nossa parceira CCM Advogados, a quem agradeço a disponibilidade e presença. O tema de hoje é alojamento local, um novo negócio, diria, dentro do negócio do setor do turismo, que tem crescido de forma fulgurante nos últimos anos, tem tido um contributo extraordinário para o crescimento do turismo no país e num conjunto muito alargado de vilas e cidades, tem tido também um contributo muito importante para a política de reabilitação urbana nos centros das cidades e das vilas portuguesas, bem como para a coesão territorial de Portugal. Mas, para começar, reiterando o agradecimento à doutora Catarina, começaria pelo início e, se calhar, formalmente, em que é que consiste esta modalidade de alojamento que é o alojamento local? Obrigada, doutor Rui. Agradeço também o convite da Associação Empresarial. E, então, entrando no nosso tema, o que é que é um estabelecimento de alojamento local? É um estabelecimento que presta serviços de alojamento temporário, mediante de um pagamento, nomeadamente a turistas, é a regra. Hoje em dia também ouvimos falar muito dos nomes das digitais. E é importante fazer a distinção entre os alojamentos locais e os empreendimentos turísticos. Ou seja, se um determinado estabelecimento reunir as condições para cair no regime do empreendimento turístico, é lhe vedada a possibilidade de beneficiar aqui do regime do alojamento local. Esta atividade pode ser prestada tanto por pessoas singulares como por pessoas coletivas, que responde à atividade de prestar serviços de alojamento. E, claro que, então, se for uma pessoa singular, irá ter de abrir atividade nas finanças e, se for uma empresa, terá de ter o CAI para prestar estes serviços. Muito bem. Diria, portanto, que é, no fundo, o modelo de alojamento de hóspedes mais simplificado. Exatamente. Em relação aos empreendimentos turísticos, que têm uma regulação um bocadinho mais exigente. Sim, e mais exigente. Mas, dentro do alojamento local, depois, existem um conjunto muito alargado de tipologias. Então, perguntava-lhe que tipologias são estas e se existe alguma limitação à lotação de uma unidade de alojamento local. Existem algumas modalidades, são quatro. Podemos ter as moradias, que são edifícios autónomos, ou seja, unifamiliar. Temos, também, os apartamentos, que são frações autónomas localizadas no edifício ou pode, também, ser parte de edifício, desde que seja suscetível de utilização independente. Temos os quartos. Aqui, os quartos têm de ser situados na residência do titular, ou seja, o domicílio fiscal tem de corresponder ao domicílio, à residência do titular, da exploração do estabelecimento. E, aqui, há um limite de três quartos, até três quartos, por residência. E, também, depois temos os estabelecimentos de hospedagem. Aqui, a unidade de alojamento são quartos, que podem se situar em frações autónomas em edifícios, ou parte de edifício, desde que seja também suscetível de utilização independente. E, aqui, nesta modalidade, enquadram-se os chamados hostel, que são bastante conhecidos. Aqui, a distinção para os hostels é o facto da unidade de alojamento predominante ser os dormitórios, ou seja, os quartos com várias camas. Certo. Relativamente a limites de capacidade, a regra são nove quartos e 30 atentes, os hostel não têm limites, e, depois, também, como eu referi, há aqui o limite para os quartos em residência do titular, que só pode ser até três quartos. Muito bem. E, do ponto de vista processual, um empresário, um investidor, que queira montar uma unidade de alojamento local, que procedimentos deve adotar para, no fundo, licenciar a sua atividade? Pronto. Relativamente à parte do procedimento de licenciamento, é feito um registro, que terá de ser junto da Câmara Municipal competente, ou seja, por exemplo, se estivermos a falar de um apartamento aqui no Conselho de Braga, o registro tem de ser pedido junto da Câmara Municipal de Braga. É feito mediante uma comunicação prévia dirigida ao Presidente da Câmara e é através do Balcão Único Eletrónico, ou seja, trata-se de um formulário eletrónico e, depois, também tem de ser instruído com documentos que são obrigatórios. Pronto, são vários. A título de exemplo, os documentos de identificação do titular ou certidão permanente, se for uma empresa, a explorar o estabelecimento, a autorização de utilização, a carneta predial do imóvel, feita, então, esta comunicação, se não houver oposição da Câmara no prazo de 10 dias ou de 20 dias, se estiver em causa um hostel, é emitido um número de registro e este número de registro irá constituir, então, um título válido que já permite ao titular da exploração abrir o estabelecimento ao público e poder publicitá-lo. Pronto, mas isto é, se não houver oposição. Claro. Caso haja oposição da Câmara, pode acontecer, por diferentes motivos, pode estar em causa, por exemplo... Mas se a Câmara é que pode fazer essa oposição, eventualmente pode haver oposição, por exemplo, de um vizinho ou de um condomínio? É sim, o poder é da Câmara. Por exemplo, relativamente aos hostels, para abrir aqui esta exploração, é necessária autorização em assembleia de condóminos. É um dos documentos obrigatórios a instruir o pedido. No processo judicial? Sim, relativamente só aos hostels. Ou seja, aqui, por exemplo, a assembleia de condóminos, se estiver em causa um prédio em propriedade ambiental, pode ter alguma intervenção, mas relativamente às outras modalidades, é o poder é da Câmara de decidir ou não aceitar o registro. Relativamente à oposição, como eu ia dizer, pode haver aqui, por exemplo, falta de algum documento que deveria instruir o pedido ou falta de alguma informação e por isso pode ser recusado. Pode também estar em causa restrições, nomeadamente, e aproveito aqui para falar que a Câmara Municipal pode também estabelecer áreas ou zonas de contenção. Certo. Ou seja, em determinada freguesia, bairro, lugar, a Câmara pode aprovar que naquela zona existe um limite de estabelecimentos e, portanto, é uma restrição. Neste caso, não quero dizer que eles não possam ser registados, mas existe aqui, tem de haver uma autorização. Sim, tem de haver uma autorização especial. Diga-se, na verdade, que no nosso município, bem como em todos os municípios da área da influência da Associação, não existe nenhuma restrição dessa natureza, conhecidos, são só alguns casos, alguns bairros ou freguesias no porto de Lisboa, pelo fenómeno de haver overtourism, ou seja, já há um excesso de oferta. Exatamente, já existe em certas zonas um excesso. E também pode acontecer, por exemplo, a autorização de utilização do edifício não ser adequada ao que se pretende, ou seja, a explorar ali aquele estabelecimento. Pronto, caso haja esta recusa por parte da Câmara, também o requerente do pedido tem sempre à sua disposição os meios de impugnação, ou seja, as reclamações ou recursos administrativos ou a via judicial. Referir ainda, ainda na parte do procedimento que, após esta comunicação inicial, a Câmara irá realizar uma vistoria no prazo de 30 dias, para verificar as condições de funcionamento, sem prejuízo de tanto a Câmara como a ASAI ter aqui um poder de fiscalização e a qualquer momento poder realizar vistorias. Ou seja, caso não cumpram as condições de funcionamento e as regras aplicáveis, pode até levar ao cancelamento dos registros, ou até surgir aqui a aplicação de coimas pela prática de contraordenações que são económicas. Aqui neste regime é aplicado o regime geral das infrações tributárias. Mas essa era a questão que eu lhe ia colocar a seguir. Uma coisa é o registro, no fundo, que podemos obter do município, ok? Que nos dá autorização para exercer aquela atividade naquele estabelecimento, digamos assim, mas depois a própria prática da atividade há de ter que também obter alguns requisitos gerais de funcionamento e de segurança. Exatamente, sim. Além dos limites de capacidade que já referi, são vários requisitos gerais e podem até haver diferenças dependendo da modalidade que está em causa. A título de exemplo, podemos estar a falar de a ligação de rede pública de águas-esgotos relativamente às janelas dos quartos, o mobiliário, a existência de portas de segurança, é necessário também um livro de informação relativamente à utilização do estabelecimento, a questão das placas identificativas, porque o alojamento local tem sempre aquela placa a dizer AL à entrada. Pronto, são vários requisitos, a legislação é exaustiva. Relativamente a focar aqui na parte das questões de segurança, temos que distinguir se estão em causa a estabelecimentos inferiores a 10 utentes, com capacidade inferior a 10 utentes ou 10 ou mais. Se for inferior a 10 utentes, basta existir a caixa de primeiros escorros, é necessário haver extintor e mantas de incêndio e o número de emergência, ou seja, o 112, tem que estar fixado em um local visível. Agora, se estivermos a falar já de estabelecimentos com capacidade para 10 ou mais utentes. Além da caixa de primeiros escorros, já não bastará os extintores, é necessário cumprir a legislação relativamente à proteção contra incêndios, é um regime próprio que tem que ser aplicado. É preciso também algum tipo de seguro, de responsabilidade civil ou de outro tipo de danos pela parte dos titulares destes estabelecimentos? Sim, o titular tem de ter um seguro relativamente a danos patrimoniais ou não patrimoniais que proteja hóspedes e terceiros e, caso estejamos a falar de estabelecimentos que se inserem em edifícios de propriedade horizontal, também é obrigatório ter o seguro contra incêndios. Além disso, referi também que é necessário existir o livro de reclamações, tendo de estar disponível no estabelecimento. Essa é uma obrigação essencial para qualquer estabelecimento que, no fundo, lide com o consumidor final. Sim, mas é melhor referir porque nem sempre acontece. E as contraordenações são muito elevadas. Sim, são muito elevadas. Mas, por falar em propriedade horizontal, já há bocadinho falámos um bocadinho sobre isto. Quando esta atividade é exercício, portanto, em edifícios de propriedade horizontal, os condóminos têm aqui uma palavra a dizer nestes processos de autorização. Sim, exatamente. Como eu já referi anteriormente, se estiver em causa um ao céu, carece mesmo da autorização da Assembleia de Condóminos, a autorização para poder ser feito o registro e a deliberação é um documento obrigatório instruir o pedido de registro. Também é dada aqui a possibilidade de, em Assembleia de Condóminos, os condóminos deliberarem ou porem-se a esta atividade. Esta deliberação tem de ser tomada por maioria representativa do edifício e tem de ser fundamentada, ou seja, tem que existir atos que ponham em causa a vida dos restantes condóminos. Existe aqui um incómodo. Por exemplo, podemos estar a falar de um excesso de ruído, que justifica que esta deliberação é em Assembleia, mas não basta a deliberação. Esta deliberação tem de ser comunicada ao Presidente da Câmara e é o Presidente da Câmara do município competente que tem o poder de decidir pelo cancelamento ou não. Além disso, os condóminos podem fixar uma contribuição adicional devido a uma utilização acrescida das partes comuns e face a essa utilização acrescida das partes comuns, a lei prevê aqui que possa ser fixada esta contribuição adicional que tem aqui um limite de 30% relativamente à cota anual respectiva daquela fracção. Daquela fracção. Muito bem. Uma das questões que é muito interessante neste setor é que, apesar de ser de forma simplificada o acesso e às vezes de empresas muito pequeninas, a verdade é que depois o modelo de fazer chegar a venda destas unidades ao mundo é cada vez mais através de plataformas digitais com as quais estas unidades interagem. Então, me perguntava-lhe, que aspectos é que têm que ter em conta, no fundo, os titulares desses estabelecimentos no relacionamento com estas plataformas com as quais, no fundo, se relacionam para poder colocar à disponibilidade dos hóspedes de todo o mundo as suas unidades? Exatamente. Existem várias plataformas de alojamento atualmente. Se calhar as mais conhecidas posso referir aqui o Airbnb, o Booking, o Moway e, de facto, é um meio que os titulares dos estabelecimentos têm para poder divulgar o negócio e para, no fundo, aumentar aqui o número de reservas. Essencialmente, o que têm que ter em atenção é que cada plataforma tem as suas regras e, portanto, antes de se inscreverem, devem verificar se vai de encontro às expectativas daquilo que procuram. Em regra, todas elas, o anúncio em si, a publicidade, a publicidade é gratuita, mas depois difere aqui relativamente à reserva que é cobrada uma taxa de serviço ou uma comissão. Cada uma delas tem aqui a sua porcentagem. Pode haver também plataformas que têm uma comissão anual, por exemplo, e, portanto, aqui os utilizadores das plataformas, não é? Os titulares dos estabelecimentos devem verificar antes de se inscreverem, procurar aquela que vai de encontro às suas necessidades ou até aquelas que podem se inscreverem várias. Muito bem. Mesmo para terminar, este setor tem estado debaixo de fogo, diria, na agenda mediática, na sequência do anunciado plano Programa Mais Habitação, que o Governo lançou há muito pouco tempo e que ainda está, no fundo, quase que em processo de discussão e de algum afinamento de algumas medidas, mas uma das medidas, algumas das medidas que este plano continha, dizia respeito ao setor do alojamento local. O que é que se pode dizer, já com algum grau de certeza, daquilo que já é conhecido relativamente a esse programa, que medidas podem eventualmente influenciar o funcionamento do setor e o acesso de novos operadores ao setor? Então, o programa ainda está em discussão no Parlamento, mas, de facto, o Governo já apresentou aqui várias propostas no âmbito do Programa Mais Habitação, que tem como objetivo incentivo ao arrendamento, mas que põe em causa o negócio do alojamento local. Estas medidas têm gerado bastante polémica e, essencialmente, se calhar aquelas que se tem falado mais, que, pronto, ainda não é certo que vão ser colocadas em prática ou em vigor, não é? Mas passa por as novas licenças serem suspensas até 31 de dezembro de 2030. As licenças que já foram concedidas ficam suspensas até... não ficam suspensas, ou seja, caducam a 31 de dezembro de 2030 e depois passam a ser renovadas para o período de 5 anos. Aqui, essencialmente, como incentivo ao arrendamento, prevê-se aqui a criação de uma isenção no IRS, ou seja, as casas que estejam em alojamento local e transitem para arrendamento poderão beneficiar de uma isenção no IRS também até 31 de dezembro de 2030. No entanto, não é para todas, porque a proposta vai no sentido de ser para casas com registro de alojamento local feito até 31 de dezembro de 2022 e os contratos de arrendamento que vierem a ser celebrados, ou seja, no âmbito desta transição, apenas abrange aqueles que sejam celebrados até 31 de dezembro de 2024. Além disso, de modo aqui a restringir ainda mais o setor, também já se fala, já se falou, da proposta de haver uma contribuição adicional para quem explora estes estabelecimentos. De facto, são medidas bastante gravadas para o setor, até porque põem em causa os postos de trabalho, porque é um negócio que já emprega bastantes trabalhadores, põe em causa a diversificação da oferta dos alojamentos, até a própria reabilitação urbana, porque bem sabemos que muitos prédios debolutos nas cidades foram reabilitados precisamente no âmbito destes negócios. E, pronto, é assim, aquilo que quem trabalha no setor já veio dizer é que, no fundo, isto irá matar o negócio e não propriamente resolver o problema do arrendamento. Sem dúvida. Nós acreditamos firmemente que vai imperar o bom senso e que algumas das medidas anunciadas vão ser corrigidas e suavizadas, porque, de facto, fez-se do alojamento local um bocadinho o bote expiatório do problema da habitação, quando, efetivamente, não será por essa via que se vai resolver o problema da habitação e está-se simplesmente a sacrificar um setor que, de facto, tem tido um contributo absolutamente extraordinário para a dinamização do turismo, da reabilitação urbana e para a geração de emprego e de riqueza para muitas vilas e cidades deste país, de forma, diria, gratuita, sem qualquer benefício evidente para a questão da habitação. Mas vamos aguardar pela versão final da regulamentação. Nós, na própria Associação Empresarial de Braga, temos feito muita pressão também junto do Governo para que este processo seja, no fundo, suavizado e a expectativa que temos neste momento é que, de facto, vai haver aqui alguma correção às medidas inicialmente apresentadas e que, afinal, as coisas não vão ser tão gravosas quanto inicialmente se previa, até porque o resultado evidente é que depois há logo o fenómeno de os empresários ou os investidores ficarem assustados, refriarem os investimentos e isso só penaliza o país. Bem, mas fechamos ao fim. Agradeço imenso a sua disponibilidade. Este é um tema que tem pano para mangas. Podemos ficar aqui mais duas horas a falar sobre questões, de facto, ligadas ao exercício desta atividade, porque depois existem muitos regulamentos que é preciso observar e cumprir, muito detalhados e técnicos, mas, naturalmente, os nossos serviços da Associação Empresarial de Braga, assim como os serviços jurídicos da CCM, advogados estão naturalmente disponíveis para dar qualquer tipo de esclarecimento adicional que os nossos associados e espectadores tenham necessidade de ver satisfeitos. Até lá. Agradeço a vossa presença e sugiro que continuem a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, àquilo toda a nossa atividade e até à próxima. Muito obrigado. Obrigada. Diálogos de Direito Este podcast conta com o apoio de Keitar Modo.